Cadu, esqueci uma coisa ali. Cadu, ó, não sai daqui, tá certo? Eu vou só buscar um negócio ali e já volto, tá bom? Não sai daqui, viu? Fica bem quietinho, então a mãe já vem, é rapidinho. Ai, tá bem que eu encontrei logo, não podia também deixar de levar as fraldas dele. Tomara que ele esteja bem confortado. Cadu? Meu Deus, meu Deus, cadê o Cadu? Cadu, meu amor de Deus, é um bicho só que ele fica aqui. Cadu? 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 Cadu Cadu? Cadu Cadu? Cadu 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 Música Ai meu Deus do céu, tá dor, tá dor, tá dor, tá dor Você não viu o meninozinho, cabelinho cacheado, lourinho, tá com a blusa verde, não, não, pelo amor de Deus, me ajuda a procurar Música Ela desapareceu, ela sozinha aqui, rapaz, meu Deus, eu sabia que a tia tia te achou, meu filho Vamos achar, mamãe, vamos, ah meu Deus, ela deve estar doidinha atrás de você, vamos lá, vamos achar, mamãe, vamos Meu Deus do céu, cabelo, não correu, não correu, não pode correr, não, rapaz Será que a gente tá ali naquelas boas? Eu também 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 Não Eu também Eu tava aqui, só tinha um, depois que foi o que eu achei, né? Eu tava um, de criança. Eu tava um criança ali, eu pensei, depois que eu achei. Esse que desapareceu. Eu não sei. Graças a Deus que você achou, né? Ai, graças a Deus que vocês encontraram ele. Não sei que seria de mim sem vocês. Eu não entendi. Obrigada, obrigada. Muito obrigada, meu amor. Olha, a gente encontrou o Cadu. Olha, o Cadu. O Cadu é ele, né? Ei, Cadu. Cadu, Cadu. Cadu, Cadu. Cadu, Cadu.